Música A Misa Música hoje aqui com o músico Farisi. Farisi, que é um compositor, está levando hoje suas composições para todos os espaços. E no Brasil já está ficando muito conhecido, não é isso, Farisi? É verdade. Como é que foi essa vida de compositor? Como começou? Como é que foi isso? A música, desde cedo, com 10 anos, eu já era louco por música, ganhei um primeiro violãozinho lá e comecei a tocar. E aí você vai descobrindo que a música faz parte da tua vida, né? Que na verdade, parece que não é você que escolhe a música, parece que é ela que te escolhe. E aí você vai crescendo e, em todos os momentos da tua vida, você vai sentindo sempre de forma musical. Eu brinco dizendo que... o Beto Guedes tem uma música que ele fala, Filho de Leite das Ruas, né? Então eu brinco dizendo o seguinte, que a gente é meio que criado como um filho pela música. A gente vai recebendo as informações que a música vai dando para a gente e isso vai moldando o caráter da gente. Eu peguei uma época muito boa, né? Desses nossos músicos da MPB com canções maravilhosas. E, de uma certa forma, a música foi fazendo parte da minha vida, do meu próprio caráter, da minha personalidade. E depois eu comecei a compor, né? E a gente começa a colocar na melodia, a colocar naquilo que a gente escreve, né? Aquilo que realmente a gente veio vivendo e veio aprendendo, né? Então hoje música, para mim, é isso. Eu não consigo nem separar, né? Não tem como separar. Música faz parte de mim e, quando eu faço música, na verdade, eu estou me expondo. Eu sou muito tímido até e, na música, não tem como, né? Você acaba colocando para fora, realmente, o que você é, o que você pensa. E como compositor, como é que você elabora? Você pensa na técnica, no sentir, nessas escolhas, na verdade, que o compositor precisa fazer, ou na construção, na matemática da música? Eu nunca penso tecnicamente em primeiro lugar. Nunca faço isso. Até porque a minha formação musical é realmente de vivência com a música. Eu estudei a harmonia, mas também daquela maneira popular, daquela maneira que a garotada estuda mesmo, né? Começa primeiro com uma revistinha, depois vai entendendo como é que se forma o acorde. Eu sou autodidata, mas eu não penso assim, não. Na verdade, eu um pouco sinto a música e, às vezes, é uma melodia que começa na minha cabeça, às vezes é um acorde que eu estou colocando. Eu não tenho muito uma métrica, não, mas eu não penso, não. Tem música que eu sento e o som vem na minha cabeça. Eu costumo dizer que a música vem mesmo e é verdade, não é? Eu sento no piano ou no violão e começam a vir as ideias e você começa a fazer. E aí você constrói. E aí você constrói. E, às vezes, quando está pronto, você fala assim, pô, será que fui eu que fiz mesmo? Porque é um negócio assim que você fala, caramba, você não tem nem ideia do que vai acontecer. Eu costumo dizer sempre que a música é muito maior do que a gente, né? A gente... É transcendental. É muito maior, né? Você... Ah, eu compus essa música. Mas, na verdade, essa música chegou até você, né? Porque ela é muito maior. E, às vezes, ela diz muito mais do que você... Quantas composições você tem? Eu não tenho enumerada, eu tenho bastante, bastante. Não sei te dizer exatamente quantas, não. Antigamente, eu tinha aquela coisa de... Aquela preocupação de compor, pensando muito nas harmonias, às vezes. Ah, essa música é muito simples e tal. Muito lá atrás, né? E depois eu fui entendendo que não, que a música é como você sente. Então, ela chega até você e... Então, depois que eu entendi isso, eu fui compondo mais, né? Eu fui assim. É porque, na verdade, o compositor, ele... Ele fica barrado. Porque existe muita cobrança em cima do compositor. Porque ele precisa fazer tudo muito certinho. A matemática é exata. E isso bloqueia o compositor. Porque é a mesma coisa quando você vai expressar seus sentimentos. Nós temos que falar aquilo que a gente sente, não ter a métrica para você chegar e fazer, na verdade, da sua fala até compassos. E dentro da música, quando você já conquista a liberdade da composição, o importante é as pessoas sentirem o que você está traduzindo. E é isso, na verdade, que hoje os compositores precisam quebrar. Tirar, sabe, até esses preconceitos que existem, de que você não é um Schubter, você não é um Beethoven, você não é um Chopin. Então, fica aí do teu lado, porque são só os grandes músicos. Não, na verdade, o sentimento de cada um é que deve ser externado para que nós possamos criar cada vez mais sem estar preso dentro dessa matemática chamada música. Essa é a minha opinião. E por isso que eu estou fazendo, na verdade, essa abertura, para te dar toda essa liberdade de você estar aqui, dentro do nosso estúdio, gravando, e sentindo, nesse momento, o que você pode interpretar neste instante em que você sente a música dentro do seu ser, das suas composições. Vamos lá. Eu vou fazer, então, uma canção aqui que se chama A Primeira Vez. E essa canção que fiz em parceria com um amigo, né, que se chama Bill. E é uma canção que fala de amor, as minhas músicas falam muito de amor, né. Eu tenho, assim, eu costumo dizer que eu sou um compositor romântico, assim, né. E essa canção fala realmente da primeira vez, né, dessa coisa de você, dessa percepção que você tem da pessoa que você ama, e da primeira vez em que você está sentindo aquela pessoa ali como sua, né. Que lindo foi a primeira vez de nós dois Ficamos a sós, tudo entre nós A melodia da canção Que embala os amores A poesia, a emoção No toque da tua pele Mil delírios No pulso da tua veia Minha vida Teu calor Respiração Faz o meu corpo estremecer Prazer divino em dois mortais Me dá sonhos Me dá sonhos pra viver No toque da tua pele Mil delícias No fundo do teu corpo Me abrigais Teu calor Respiração 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 Faz o meu corpo Mil delícias Mil delícias No fundo do teu corpo No fundo do teu corpo Me abrigais Teu calor Respiração 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 Respiração